Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida, comemorando o aniversário da Gênesis, nós temos hoje falando com Heloísa Pires conosco. Heloísa, muita alegria tê-la conosco. Alegria é minha. A Gênesis foi o último livro escrito por Kardec. Ele desencarnaria cerca de um ano depois. Sua tarefa estava terminada? Essa tarefa de depois unir esse processo do conhecimento que vem dos séculos e trazer os conceitos espíritas iluminados pelo auxílio da equipe do Espírito da Verdade, sim. Mas o trabalho do grande missionário Kardec continua ainda, né, Nena? Porque nós devemos a ele a oportunidade de termos os ensinamentos de Jesus num momento em que a ciência se desenvolveu bastante. E pouca gente, eu diria, estuda profundamente os livros de Kardec, né? Dizem que Kardec é difícil. Ele era especialista em acabar com dificuldades de aprendizagem. Acho que não é o livro de Kardec que é difícil. Nós que somos difíceis de entendê-los. Nós queremos fingir que não entendemos. Boa, boa. Houve alguma pressão para que se publicasse essa obra o mais rapidamente possível? Por quê? Talvez porque eles sabiam que estava chegando a hora de Kardec partir. Aí fica claro, devemos dizer, inventaram um boato tolo que Kardec se suicidou. Mas é uma bobagem tão grande. Talvez tenham confundido. Ele gastou energia demais para ajudar o próximo. Mas não foi jamais. Foi um gasto proveitoso de amor, de cumprimento do dever. Se esquecendo de si próprio. Sim. Não é? Isso é que eu acho. Quando uma pessoa desencarna assim, até por muito trabalho e esforço, ele está esquecendo de si, pensando nos outros. Um dos livros, acho que é em nosso lar. É lindo. Quando apresentam para André Luiz um médico que morreu cedo, antes da hora. E André Luiz diz, como eu. Aí diz que um dos instrutores, meio sem jeito, diz não. Ele desencarnou num trabalho de renúncia pelo próximo. É o caso de Kardec. Ele morreu de um aneurisma, num trabalho de renúncia, trabalhando sem ganhar um tostão, doando o seu próprio dinheiro para ajudar-nos. É verdade. Há diferença. As pessoas às vezes dizem, não, mas é um suicídio involuntário. Não. Não. É um desencarne por amor. Por amor. Pode ser antecipado, mas é de amor pelo ser encarnado. Nossa. Por que Kardec nos trouxe a sequência de obras, deixando a Gênese para o final? O pai falava sempre que só um capítulo de a Gênese já provocou um barulho terrível. Gênese orgânica. Dos eromintos ou vermes intestinais, vamos não crescendo até chegar aos insetos, depois aos mamíferos entre os quais o homem se situa. Com as mesmas funções, os mesmos órgãos. A arrogância do homem, então... Grito. Gritou. Precisava haver uma preparação, um amadurecimento nas ideias espirituais. Naquela época. Naquela época. Mas ainda hoje? Ainda hoje. Porque muita gente diz, não, a Gênese deixa para lá. Mas será esse... não vamos nos aprofundar? Não porque ela é difícil, porque ela mexe conosco. Mexe conosco. Por exemplo, a alegoria linda de Adão e Eva, que nós respeitamos profundamente. Mas a Gênese explica. Não era um casal. É um símbolo, porque depois eles saem do paraíso, perderam o paraíso, e já tinha gente em volta. Pois é. Encontraram pessoas, quer dizer, são histórias que exigem interpretação, iriam causar muito barulho. Das comunicações dos espíritos, percebe-se que havia certa pressa em revisar a reedição da obra. Seria uma preocupação com o desencarno do codificador? Claro, porque Kardec era uma autoridade. A sociedade de estudos em Paris, por ele fundada, ele era o líder. Tanto que quando ele se foi, a Mely Gabrielle Boudet teve dificuldades. Chegou uma hora que ela não aguentou, maltratava a Mely. Queriam afastá-la, porque era mulher, era muito inteligente, administrava bem, corrigia lá os erros deles. Eles começaram a cobrar para deixar fazer palestra, ó, naquela época. Na época. Na época, cobravam, entrou aquele do corpo fluídico pagando, entrou a teosofia pagando as palestras, e a Mely teve que se afastar. Ficou doente, já tinha mais de 80 anos. Quer dizer, se Kardec, enquanto Kardec estava presente, eles não ousavam fazer isso. Na obra, um destaque muito grande, e que hoje ainda muita gente não sabe e não explica, é os fluídos. Por quê? Um capítulo lindo. Aparece na pergunta 27 do Livro dos Espíritos em Uranografia. Deus, o Criador. Tem três elementos constitutivos. Deus, Espírito, matéria cósmica primitiva. Deus é tudo para nós. É o único, é o perfeito, é a razão de tudo. Ele age sobre esses fluídos, criando tudo através das suas leis, criando tudo que existe de material e semimaterial. Essa energia cósmica é a base de tudo. E, em separado, somos nós, Espíritos, criados do princípio individualizações, do princípio inteligente. Lindo, fácil. Por que ele é importante? Porque o nosso corpo físico é condensação do fluido. Nosso perispírito, os mundos, os sóis, as estrelas, a base é a energia cósmica universal. Até os médicos, que não são religiosos ou religiosos ou não, nos hospitais, observam que quando vão religiosos ou parentes conversar com os doentes, fazer prece, fazer o passe, o doente reage mais. É o fluido excelente. É, uma modificação dessa energia é o fluido magnético que todos nós possuímos e doamos. Agora, a luz da ciência é sem as práticas mágicas de Mesmer, sem os rituais, sem os acessórios que ele usava, na compreensão de que é uma doação de amor, o amor impulsiona a energia magnética para auxiliar um irmão nosso. Como os espíritos e encarnados agem sobre os fluidos? Como é essa combinação? Ai, também é lindo o pensamento. Nós somos pensamento e vontade. O pensamento age sobre os fluidos espirituais e nós utilizamos como utilizamos encarnados no corpo físico à mão. Formam cidades, nosso lar é uma cidade construída. Que matéria? Energia cósmica universal. E ao nosso redor nós agimos, construindo figuras do nosso pensamento que hoje podem ser fotografadas com um paranormal através de máquinas especiais. Em Kirov, na Rússia, fazem esse trabalho. E futuramente se explicará muito melhor provando isto que muita gente, às vezes, inadequadamente, deturpa essas explicações que a gênese dá. A gênese e agora a parapsicologia. Um século antes, Kardec preparou o terreno para a confirmação, através da ciência russa, da ciência americana e os livros. Parapsicologia em suas perspectivas, Herculano Pires, parapsicologia, Hernano e Guimarães. Extras sensorial, memórias extras sensoriais do Rússio. Tem uma série de livros e não espíritas nesse sentido, de comprovação do que Kardec afirmou. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Heloísa Pires. Heloísa, por que o estudo das propriedades do perispírito é fundamental? Quando compreendemos e a Rússia trouxe essas explicações no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, não é espírita, escrito por duas americanas, que o perispírito é o reflexo do que nós somos. É o corpo de energia, a energia cósmica envolvendo um princípio inteligente, a alma. E quando o indivíduo pensa bem, ele irradia luzes. E essas luzes podem provocar vários fenômenos mediúnicos e paranormais. Se o indivíduo pensa mal, ele forma sombras, que aparecem como manchas no perispírito, provocando doenças no corpo físico. Então, é muito importante compreender. Além das propriedades do perispírito, além dessa irradiação de luzes ou sombras, o perispírito absorve a energia cósmica do ambiente onde ele está. Então, não nos convém ficar, por exemplo, frequentando um boteco cheio de bebida ou um ambiente com mau comportamento. Porque, às vezes, nós já estamos num estágio que as sombras nos fazem mal no nosso corpo. Mesmo que estejamos lá como visitantes. Mesmo. Mesmo tem que aí permanecer em oração e vigilância. Lembra o Chico, querido, que uma vez fez uma oração com as pobres moças consideradas de vida fácil? Porque ele lá estava num plano de ajuda. Ele não se contaminava. É, porque era... Era um perispírito vacinado. Nossa, vacina moral, ele tinha. Tinha. Então, a gente, se pudesse tomar essa vacina moral... Nossa, é o evangelho, o evangelho. O evangelho vacina, né? Mas tem o preço. Mas é muito importante, olha, a música boa, como a gente fica melhor. Sem dúvida. Agora, põe aquele funk pela cachorra. O que é isso? É, isso daí é exatamente... Porque não se explica que é uma influência profunda no espírito. A música é vibração. Tudo é vibração. E essa vibração, ela penetra de tal maneira que te deixa atordoada. Atordoada. E isso atordoado fica à mercê dessas entidades que estão... Oi, Tati. Porque nós não estamos sozinhos de jeito nenhum. Nem aqui, nem no mundo espiritual. Um milhão de testemunhas nós temos ao nosso... Estamos juntos. Estamos todos aqui. Ora, uma música... Essas entidades pululando assim, o perispírito. É lógico que ele fica atuando. Aí a pessoa diz assim, ah, estou com uma enxaqueca, estou passando mal. E já pensou crianças. Crianças. Absorvendo um ambiente conturbado. Nossa. Eluísa, o que são milagres? Podemos chamar, dizer que os milagres do evangelho, na verdade, foram simples fenômenos naturais? Perfeito, Nena. Milagres seria uma coisa extraordinária, que contaria as leis, as leis físicas, todas as leis. Jesus não produziu milagres. Ele fez fatos naturais, produto da grandeza do seu espírito. Tanto que ele diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E indivíduos medianos, como Bárbara Ivanova, veio da Rússia para fazer curas no Brasil. Ela curava pela utilização do pensamento positivo, impondo as mãos, derrubava verrugas, melhorava a cicatriz, fechava cortes. Qualquer um que consiga um desenvolvimento mental maior, já auxilia o próximo. Você falou no hospital, pessoas que vão ajudar. Existem pessoas que fazem questão de ir orar com os doentes e ajudam. Ajudam. E sobre as predições e fatalidades, o que explica? Buda já fala que quando nós desenvolvemos moralmente, conseguimos enxergar além dos sentidos físicos. Não com os olhos, mas com essa percepção que Kardec apresenta, que o nosso perispírito absorve a realidade à nossa volta de uma forma mais intensa. Quanto mais o indivíduo se desenvolve moralmente, e alguns através de treino, mas não é uma capacidade tão grande. Na Rússia, eles aprendem a ler com a ponta do dedo, com o cotovelo, mas aqueles que se desenvolvem moralmente têm essa percepção. A capacidade que outrora se chamava de profecia. Existem profetas e profetas. Existem aqueles que fingem que são profetas e não são. Às vezes, essas profecias também, ditas em aspas, são profecias feitas por espíritos sem evolução, não é, Luísa? Mesmo às vezes, eles fazem uma consulta espiritual e nem na casa espírita. Reúne quatro médias para olhar o estado da pessoa. Mas há interferência do pensamento dos médiuns. Não é, nem todos, nem todos, por exemplo, estão num estágio evolutivo que tenham a condição de chegar mais alto ao futuro. Ou as condições. Sobre o futuro, então, são possibilidades que a gente pode mudar? Então, vai forte para um lado, mas pode acontecer. Agora, dentro da loucura do Trump e do coreano, a gente vê uma possibilidade, mas estamos vibrando, orando para modificar. É, porque o livre-arbítrio do homem, ele pode, muitas vezes, a vontade de Deus é suprema, ele é caçado. Não se faz. É lógico. Os tempos são chegados, então, que a pessoa diz, não, vai acontecer porque está na profecia. Não pode ser mudada a profecia? Claro, e já marca até data. O que é isso? Ninguém é robô, ninguém está empurrado no corredor. A Gênese traz polêmicas que serão esclarecidas com o tempo e com o desenvolver da ciência. E como fica essa tarefa, então, para muitas gerações, para a ciência, para comprovar ou contrariar essas contidas no livro, Heloísa? Olha, o grande número de tudo que Kardec apresentou, iluminado pela equipe do Espírito da Verdade, e já em cumprimento ao que Jesus falava, já está sendo provado pela ciência. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que não é espírita, ela andou em umas sessões lá nos Estados Unidos para comprovar, para saber onde o indivíduo ia depois que morria. E ela traz as pesquisas de quase-morte, provando que existe algo além do corpo físico. Basta ler A Roda da Vida, A Morte, Um Amanhecer, vários livros dessa cientista que recebeu 18 prêmios. Formou-se na Suécia e trabalhou nos Estados Unidos. Fazia palestras falando sobre inexistência da morte, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. Quando se afirma que uma verdade nova se revela, ele, o Espiritismo, aceitará, Kardec, a referência que é a verdade, até onde o Espiritismo caminha com a ciência. Se essa verdade, você acha que vai contrariar o que Kardec falou? Ou o que a Gênesis disse, ou nós, sendo sábios, muitas vezes temos que reconhecer que deixa de ser uma verdade. É uma suposição. A verdade completa não nos foi dada, porque nós não temos nem material no cérebro para entender. Mas o que Kardec falou, não falou por ele mesmo. Falou com o auxílio de mais de mil médios em vários pontos da Terra. Agora, numa humildade muito grande, ele lembrou, é claro, que o nosso saber vai se dilatar. Vai se dilatar. E aí nós vamos ter outras facetas da verdade reveladas. Mas isso não contaria a inexistência da morte, a reencarnação, os conceitos que vêm dos séculos. E que ainda não são bem confirmados pela ciência. Já um grande número de cientistas aceita. Mas quando a ciência chegar ao espírito, e ela vai chegar aos vários planetas habitados, outras formas de habitantes, seguiremos com a ciência. A verdade, às vezes, só pode ser conhecida quando ela não está de domínio maior, por grandes espíritos, não é, Heloísa? E que nem tem o direito. Nós não temos, não compreendemos. Nós somos como crianças. Agora, a verdade chegou pelos guidas, monges tibetanos, Buda, sócia de Kardec. É. Vem se dilatando. A verdade continua lá, é verdade. Mas ela vem se dilatando e vai ser maravilhoso. É, porque, por exemplo, as próprias religiões, elas disputam o domínio da verdade total para ela. Esta é a verdade, aquela que eu conheço e que é a minha, tem que ser de todos. Mas é um caminho de todos nós. E é um caminho grande, percorrido e a percorrer, não é? E a percorrer tanta luta, tanta briga, o branco, o negro, o amarelo. Quando descobrirmos os vários mundos habitados, isso vai ser ridículo. Porque tem gente verde, tem gente vermelha, sei lá. Nós não conhecemos nada, não é? Conhecemos nada. Agora, por que o ensinamento espírita não deve ser revelado de forma completa? Porque nós não compreenderíamos. O pouco que foi revelado, nós ainda fazemos confusão. Se revelar tudo, parece outra linguagem. Nós não conseguiríamos entender. Então, tudo que é possível nós entendermos, nós foi revelado. Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus a segunda e Kardec a terceira, todos se confirmando. Agora, ainda é cedo para julgarmos, então, essa obra da Gênesis? Porque ela é muito profunda. A Gênesis é maravilhosa. Julgamos, julgamos e julgamos um livro excelente que devemos ler, estudar e compreender. E que nos auxilia na vacina moral, como você falou. É uma vacina moral para nos tornarmos melhores. Eu quero que mais do que meu corpo físico, meu perispírito fique bonitinho. Então, qual é o jeito? Desenvolver-se moralmente. Então, estudemos a Gênesis com muito carinho, porque realmente o espírita tem medo, prefere ficar no romance água e açúcar, né? É verdade. Do que se aprofunda em obras como estas, profundas, a gente diz, estudá-las. O Evangelho incomoda. O livro dos Espíritos esclarece, mas não o conhecemos. O céu e o inferno nos acomodam. E a Gênesis nós não tocamos, não é, Elônia? É verdade. Os Espíritas preferem ler obras paralelas, novidades. Ah, se vem um livro com novidade, vem de tudo. Gente, livro com novidade, nós vemos que há muitas editoras que adoram colocar novidades, porque sai mesmo profundamente. É uma curiosidade total. Deixa de lado o que nos incomoda. Estas obras exigem de nós muito sacrifício mental. É melhor a gente pegar o celular e ficar fofocando, né? Mas é melhor para este momento, mas para o futuro não. E, ó, evita Alzheimer, porque a gente tem que treinar os neurônios. Infelizmente, Heloísa, chega a fim do nosso programa. Até a semana que vem. Se Deus quiser, convida a Lenda Vida. Tchau, 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 tchau.